Olá amiguinhos, bem vindos ao ZigZag, super mega like, subscreve, ativa o sininho e hoje é o dia de acabarmos todas as missõezinhas de Natal aqui no nosso Beast War, na série do maior apicultor de Portugal. Link na descrição com tudo como tu já sabes, ativa o sininho para não perderes os próximos. Vamos lá amiguinhos, vamos acabar a última missão, falta-me fazer aí qualquer coisa, e eu já não me lembro bem o que é que era, tinha de fazer, eu deixei qualquer coisa por fazer na missão, ok, vamos abrir aqui a missão para ver amiguinhos, e então está aqui, Cabade Beakening, é a última missão do urso de Natal, ok, deste ursinho está aqui, última missão, e então o que me falta fazer é comprar mais um item do catálogo de Natal, ok, vamos lá, aqui, catálogo, e vou comprar aqui mais um item do catálogo de Natal, ok amiguinhos, e não sei qual é o item que vou comprar, deixa-me ver quantos tenho aqui, quantos flocos de neve tenho aqui, tenho 9403, caraças, quase que dá para comprar aqui um Star Trek, para tornar as minhas abelhas talentosas, mas ainda não dá, portanto não é este que eu vou comprar, agora amiguinhos, vamos aqui, eu vou comprar um glitter, só para acabar a missão, assim gaste um pouco, PIMBA, sininho, óbvio-vos o sininho, vou acabar a missão do urso de Natal, ok, bora, fechar aqui, e vamos ver quais são os prémios que vamos ter amiguinhos, vamos ver, eu vou fechar aqui também o chat, e agora, bom, vamos aqui falar com o urso, vou fechar também aqui, PIMBA, haha, PARA SUGESTIVO, ui, estás todo contente, hahaha, ai meu Deus, e então, o que é que se passa, ahm, o que é que tu me vais dar, meu, ele também está todo contente, este urso também está todo contente a dançar, um ging dong dong ting dong dong, está ali com as músicas da tal, amiguinhos, bora lá, super mega like, ahm, tu e as tuas abelhas, tiveram o melhor Natal de sempre, haha, ok, pois foi, conseguimos acabar aqui com as missões, ok, tu certamente ganhaste isto, deixa ver, um cub buddy, um amig cub, ou uma star treat, ok, caraças, o que é que eu vou ganhar, meu, vai ser a sorte isto, de certeza vai ser uma coisa ou outra, ahm, vamos lá ver, vamos lá ver, o que é que vem, vai, o que é que vem, meu, estás a falar tanto, tanto, e não me dás nada, haha, caraças, só conversa, um star treat, um star treat, haha, bora lá, bora lá, super amiguinhos, valeu a pena, e tu agora não tens mais nada para mim, pois não, pois não, nem me deu presentes, deixa ver, nem me deu presentes para entregar, nem nada, 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 já não tenho presentes, ok, bora lá, meninos, bora, 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 acabamos com isto, e então, vamos dar aqui, mais um star treat, a mais uma das nossas abelhas, para ela ficar talentosa, como é que isto está, está aqui, de leite de estrela, e qual é que eu vou deixar talentosa agora, esta aqui eu consigo com ananás, dar ananás, portanto, eu vou dar às abelhas de evento, porque é, acho que, não dá com comida, vai ser a abelha gummy, talentosa, abelha gummy talentosa, transformou-se numa talentosa, e vamos ver aqui, a nossa árvore de Natal, e vamos ver como é que ela está composta, 1 de 14, ok, temos corações de árvore, este é do urso negro, este é da mãe ursa, temos o 3 que é do urso castanho, este não sei qual é, este não sei qual é, não dei presentes ali, ok, este é do urso cientista, agora, este, e todos dão, estão vendo, todos dão boosts, ok, este já não me lembro, do urso, ah, é do panda, do urso panda, sim, acho que sim, este é do urso, está lá em cima agora, nos, nos, nos plantas, ok, este não sei, ah, ah, do onet, este é do onet, este é do urso espírito, ainda não ganho, ok, bora, e este é do stick bug, e este é da abelha de mel, ok, faltam poucos, mas eu não vou conseguir, porque não sei como é que vou ganhar mais presentes, não é? Nós tínhamos de dar presentes aos ursos, e depois os ursos davam-nos um, davam-nos um, davam-nos um, davam-nos um, davam-nos um enfeitezinho, ali, para a nossa árvore, amiguinhos, era assim que funcionava, haha, bora lá, vamos acabar aqui com esta, com esta sprout, com este feijãozinho, ok, Já está, já está, bora lá, é luas, era um muro de sprout, era um feijãozinho de lua, portanto, o máximo que se dá, é luas, ok, amiguinhos, super mega like, aí desse lado, Se inscreve aqui o canal, ok, bora lá, isto está cada vez melhor, porque também, estou cada vez a evoluir mais, amigos, isto está a ficar muito, muito bom, aqui para o meu lado, haha, bora, ok, amiguinhos, muito obrigado por estarem aí, Tu já sabes, se não estiveres aí, nada disto é possível, este episódio foi muito, muito carinho, mas foi para ver só, o que conseguimos ganhar, aqui com as missões todas do urso natal, muito, muito, obrigado por estares aí, porque tu já sabes, se não estiveres aí, nada disto é possível, amigo, adeus, até à próxima, fui! Amiguinhos